A gente vai começar aqui, então, a organizar a nossa conversa com o Combo. A gente vai entender um pouquinho mais o que toda essa galera vai fazer um pouco essa semana ainda na Gruva Holic. Adelaide, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Conta pra gente como é que a produtora criou todo esse projeto. A gente vê bastante gente boa por aí e queria trabalhar uma coisa um pouco mais consistente, assim, que tenha espaço pra todo mundo e que tenha os elementos do hip-hop envolvidos também. É, aqui é só uma parte, né? Porque ainda tem os b-boys, a gente depois vai falar com os DJs também. E qual é a ideia, assim, é fazer sempre shows esporádicos ou fazer shows que de repente não vai todo mundo, fazer alguns pockets? É, a ideia é fazer todo mundo sempre, né? Pelo menos a parte musical do projeto, ela estar sempre... Porque essa é a essência do projeto, né? Então, que tem a banda, os dois DJs e os MCs, né? Bacana. E como é que é esse ensaio, esse projeto? Vocês acabam se encontrando pra ensaiar ou vocês chegam no dia, combinam como vai ser? Jaque, por favor. Então, a gente tem essa agenda, né? Organizada pra gente poder se encontrar, porque cada um de nós tem um corre muito louco. Sim, são várias agendas. Várias coisas paralelas e aí flui, né? E o aprendizado, principalmente pra mim, que é uma coisa nova, uma experiência nova, tá sendo enriquecedor. Não tem palavras pra escrever desse projeto, assim, tá? Massa pra caramba. Bacana. Tomara que todo mundo goste. Acho que vão gostar, assim. Não, e é interessante que reúne diversas experiências diferentes, né? O Scoob aqui, a gente já se conhece da vida toda aqui, né? Colega de produção, colega do jornalismo. MC também, que tem uma grande trajetória no rap. DJ Anderson, que vem da Ultraman, né? Que tem uma grande experiência também, não só no rap diretamente, mas também com a Ultraman, DJ Cutts, que veio de São Paulo. Então, o Cachola, que tem toda uma particularidade na rima, com a influência afro. Como é que é unir todas essas experiências? Cachola, por favor. Pô, eu acho maneiro, né? Porque é um pessoal que a gente já conhece há tempo e sempre dá um resultado legal quando a gente se une pra fazer alguma coisa junto, né? E é maneiro também, porque de um tempo pra cá, comecei 100% no rap e fui vindo também pra uma pegada mais orgânica, outras influências. Então, acho maneiro a gente misturar aqui a questão da banda junto com os DJs, o eletrônico, o orgânico, tudo com os MCs aí, dá um caldo maneira. Maravilhoso. E é um super desafio também pro Pedro, deixa eu... Dá licença, Scooby. Pedro. A gente vai ficar aqui fazendo um revezamento de microfones. E é um desafio também pros músicos, né? Porque daí tem que unir com os DJs, com a rima. Como é que vocês raciocinam esse processo? Não tem muito raciocinar, assim. É mais fazer com que todo mundo se sinta, né? Na hora do ensaio, assim. A gente teve poucos ensaios, ensaiou duas vezes. E acredito que o resultado foi bem bom, assim. Porque os MCs estão acostumados com o DJ, né? Que é a batida fiel ali, né? E como a gente segura um ritmo por vez, uma notinha por vez, qualquer erro já pode estabilizar toda a estrutura. Então, realmente, como tu falou, é um desafio, mas que com o ensaio a gente resolve. Com certeza. E a ideia é continuar, Adelaide. Vamos lá, revisamento. A ideia é que ele tenha, assim, um evento por mês, ou seja esporádico, vai ser surpresa, o pessoal tem que estar ligado nas redes pra saber. É, o legal é estar sempre acompanhando, o que a galera também sempre compartilha, mas na nossa página a gente acabou concentrando tudo na nossa página pra sair sempre de um lugar. e nada, nada, tem em agosto, dia 18, agora tem o que vai deitar o projeto inteiro, vai ter o grafite ao vivo, vai ter os b-boys. O grafiteiro está aqui representado, né? Isso. Vamos mostrar aqui, posso mostrar pra um? Por favor. Que tem um release que tá num vinil, olha, maravilhoso. Como é que é o nome do grafiteiro que fez o trabalho? Harpy Brasil. E esse release físico, ele é só pra ver pra imprensa, só pra mim? Esse já é meu, desculpa. É, acabou que a gente acabou fazendo só pra imprensa, só pra divulgar pra mídia mesmo. Mas é interessante, porque daí também traz toda a representação da arte, né? Do projeto. Dentro do projeto. E vocês podem levar junto, pra onde vocês forem, né? Foi o que a gente pensou. E Scooby, um projeto novo, né? Tu já vieste aqui com a gente, fez um slam. Não, a gente aqui, nossa, a gente ofereceu uma oportunidade pro Scooby, exclusiva, né? De fazer um slam pela primeira vez na sua carreira, foi maravilhoso. Verdade, verdade, foi bem legal, né? E aquele dia que mudou um pouco o teu raciocínio pra rima, se manteve? Sim, com toda certeza. Até o lance que a gente tava perguntando pro Pedro, sobre trabalhar a banda, o pessoal da rima. Eu acho que com essa parte mais orgânica, assim, que é o pessoal tocando, eles se sentem mais à vontade, assim. A gente também, enquanto rimador, assim, né? Se sente mais livre, leve e solto, assim, né? Porque, tipo, é uma coisa mais macia, assim, né? Aquela coisa repetitiva do beat eletrônico, né? São, é bem mais massa de trabalhar, assim, dá mais liberdade, na verdade. Aham, e como é que é esse projeto novo pra ti agora com o Como? Mais um, na verdade, né? Mais um, né? Entre vários. Eu acabo sempre me envolvendo em várias coisas, assim. Mas foi bem legal, assim, né? Porque, tipo, eu já tinha uma vontade de trabalhar com banda, assim, mas não era uma coisa de... a curto prazo, assim, eu sempre fui meio chato, assim, com esse negócio de... Ah, tem que ser um timbre legal, um som legal de uma banda, se não chamar só uns amigos que sabem tocar. Sim. E acabou que eu já conheci o Pedro também, já o Patrick, já o pessoal da orquestra. E acabou rolando o convite, assim, eu... Ah, nem pensei, né? Tô dentro. Me chama aí que eu tô dentro. Muito bom. Eu queria passar esse... Enquanto for música, tô dentro. Obrigada, Scooby. Eu queria passar esse microfone pro DJ Anderson, por favor. Vocês têm? Ah, então, Scooby, tô te derrubando o microfone. Anderson, me fala um pouco como é que é pra ti estar num projeto novo, nesse momento que o rap aqui de Porto Alegre tá com várias festas, vários eventos, evento na Rua de Novo, né? Que é maravilhoso, uma coisa que durante muito tempo a gente não teve mais aqui em Porto Alegre, em que os encontros de Black estão acontecendo, a gente mostrou aqui outro dia no Octo View, a Tanira, dançando com vocês. Sim. Mas na Democrática, né? Que é um templo da Black Music aqui em Porto Alegre. Então, como é que é pra ti que tem toda essa bagagem já, né, old school, estar nesse projeto novo, com uma galera nova, com novas caras do rap? Então, Carol, eu tô muito grato aos caras de ter me convidado pra participar desse projeto, que foi muito legal. Juntar eu, Jorge Kultz, dois DJs, que nós já trabalhamos juntos, temos um projeto que se chama Funk Brothers Soul. e juntar o Pedro, que é um cara que eu chamei esse tempo pra fazer uma gig, e daí dessa gig surgiu já outra, já me chamou pra outra. Só um pouquinho do microfone, por favor. Isso, obrigado. A banda que tá fazendo junto, todo mundo, né, tá... todo mundo pegando junto, a Grooveira tá pegando. Eu já venho desses projetos há horas, né, fazer, juntar sempre uma banda, juntar dois DJs, e juntar os MCs, e pra mim tá muito bom fazer esse trabalho aí com essa galera, e é sempre uma experiência nova, na verdade, né. Nós estamos fazendo, tivemos, como o Pedro falou, tivemos dois ensaios, e desses dois ensaios a gente já criou bastante, e eu acredito que nós vamos bem em frente, assim, com esse trabalho. Com certeza, ninguém diz aqui na abertura de Octo, hoje, que foram só dois ensaios. Tá, 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 dando pra acreditar, dando pra acreditar. E a Sonzeira, como tu falou, a Black Music tá estourada aí, graças a Deus, e o charme, e... então, nós estamos indo agora, com um projeto, uma sexta-feira por mês, pra Rua dos Andradas, que é a coisa, que é o resgate, né, que a gente vinha lá, já fazia os pezinhos lá na Andradas, e agora voltamos com, né, eu discotecando, G Powers, DJ Mouse, e Paulo Muzi, e DJ Kleber e o Branquelo, nós estamos fazendo uma Sonzeira lá, uma vez Bacana, novo momento, né? Maravilhoso. Cuts, eu perguntei aqui pro Pedro sobre, né, ensaio e tal, e pra dois DJs ao mesmo tempo, mais banda, né, vários músicos e mais MCs. Cuts, como é que vocês se organizam tecnicamente aí, pra dar conta disso tudo, Cuts? Ah, na verdade, não tem muito segredo, eu, o Anderson, já se conhecemos o trabalho um do outro, então, a gente só meio que combina as colagens, ó, meu, tu faz essa parte, a gente vai encaixando algumas coisas que a gente já tem em mente, que a gente ouve as músicas dos MCs, e a gente vai tentando encaixar, é um trabalho bacana de fazer. Eu gosto. Muito bom. Gente, então, vamos reforçar o convite, por favor, do dia na Gruva Holic, quando vai ser? Vai ser sexta-feira agora, a partir das oito, é, lá na Gruva, a Gruva agora tá diferente lá, né, tá mais bar, mais festa. Gruva Holic também, dia de casa, gente, vai ver aqui várias vezes, Juliana, na próxima vez tu vem junto, por favor. Isso, isso, vem falar um pouco. Maravilhoso. E o Juliano sempre abrindo as portas pra nós. Sim, tem muitos eventos de hip-hop lá, né, nosso amigo colecionador de discos, então, a casa tá sempre aberta. A Gruva Holic fica na rua Miguel Tostes, 263 ali no Moinhos de Vento. Bom, muito obrigada, muito obrigada, venham mais vezes, Pedro, por favor, vocês também, por favor, venham. Sejam bem-vindos com seus, que eu sei que aqui em cada um tem mais uns três ou quatro projetos, então venham com seus outros projetos, por favor. São sempre todos bem-vindos, ó, que tu tá sempre com portas abertas. Vamos de mais som? Vamos lá? Vamos lá, então, né, Ana? E a verdade tá em cada verso desse track. O amor é pelo rap e o respeito pelas ruas. Aonde o corre continua, não te encontra a saga. O mic e a espada, a guerra irá ser travada. Quantas madrugadas pelo rap acordado, e quantas ainda virão, então não perca tempo, irmão. Tentando contabilizar, acredite, eu não vou parar enquanto o instrumento é da rola. É muito mais do que só rimas num papel, tem sentimento e movimento, e o limite além do céu. Das fita, cassete, aos MP3s na internet, tem o registro guardado na esquerda do peito. Só quem é essa bicheitou? Não muda o conceito, disse muito espreito, quem tá fazendo direito e não tá se papagaiando à toa. A rua quem nos batizou, irmão, valeu, falou. Derrota é desistir no meio do caminho, dizer dor no pelotão é mais do que estranho no ninho. A frase desse pergaminho que não tem tradução, retardatário que saiu na primeira posição. Nunca foi fácil, foi preciso ter vontade, nada contra a corrente, além da bandeira verdade. Nessa cidade carente de liberdade, eu me inspiro na arte que se destaca nos muros. Procure entender o verdadeiro sentimento, pois de tudo tem amor em tudo aquilo que eu escrevo. Sobre a batida que rola e traz consigo a inspirar, caneta, deslaciona o reto e os DJs. No microfone, essa é a verdade. No microfone, essa é a verdade. No microfone, essa é a verdade. Essa parada aqui chama como, tá entendendo? No microfone, essa é a verdade. Tiro Scooby Cachola, Negra Jack, DJ Anderson, DJ Shorchikantz, Pedro Don e Orquestra Livre. No microfone, essa é a verdade. No microfone, essa é a verdade. No microfone, no microfone, essa é a verdade. No microfone, essa é a verdade. No microfone, essa é a verdade. Esse é a verdade. Yo